Dar um lance. Bola em profundidade. Tapa por cima. Golaço! Gol! Tá com frio. Pega esse lençol, volei. Que cavadinha sem chance de defesa cara a cara. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Gabriel Martinelli. Bolando Martinelli. O Degar. Gol! Nele, nele, nele. O Degar. O Degar. Vincular. Tá com frio. Mexica.